O plenário discutiu nesta terça-feira o projeto do ex-deputado Bernardo Rossi, que cria um programa para fornecer alimentos alternativos para crianças, adolescentes e adultos que tenham alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares. A proposta estabelece que as secretarias municipais de saúde realizem campanhas de voluntariado para receber doações de pessoas físicas e jurídicas. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Uma lei para regulamentar a responsabilidade de fornecedores de bens duráveis pode ser criada no Rio. A proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo e pelo deputado licenciado Bruno Dauaire estabelece algumas regras que devem ser seguidas por quem comercializa esse tipo de produto. O fabricante deverá passar a estampar nos produtos a vida útil mínima projetada para ele, além do tempo de garantia contratual. Os bens de consumo duráveis que se tornarem obsoletos antes do término da vida útil prevista estarão sujeitos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Os parlamentares também querem que os fabricantes disponibilizem assistências técnicas aos consumidores durante toda a vida útil dos bens duráveis, além de prever a aplicação de multas para quem não cumprir a medida. O texto aprovado ainda retorna ao plenário para a votação da redação final. Este projeto de lei visa defender o cidadão consumidor para que as indústrias e o comércio explicite no produto intitulado bem durável qual é a vida útil desse bem. E estando com a vida útil, o consumidor poderá agir caso o bem não cumpra esse preceito de tempo de vida útil. A deputada Tia Ju apresentou proposta para alterar a lei que criou o serviço de atendimento e tratamento da endometriose nas unidades hospitalares públicas do Estado. A parlamentar quer acrescentar ao texto da lei medidas como a realização de avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais, promoção de campanhas anuais de orientação e tratamento da endometriose e a capacitação e atualização de servidores quanto ao protocolo clínico e às diretrizes terapêuticas, assim como a criação de um centro de referência especializado no tratamento da doença. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. O diagnóstico não vem rápido e é preciso acelerar esse diagnóstico para acelerar o tratamento e dar possibilidade a essa mulher ainda, idade fértil, poder gestar ou não gestar, mas poder se tratar e diminuir, amenizar e eliminar de vez o problema da endometriose. Automóveis e motocicletas apreendidos em decorrência de roubo, furto, acidente, abandono ou por qualquer outra circunstância, quando não forem procurados por seus respectivos donos, dentro do prazo de 120 dias após a data da apreensão, poderão ser utilizados e integrados à frota da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A proposta é assinada pelo deputado Felipe Soares e pelos ex-deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro. Determina que o Detran, além de legalizar os veículos, também mantenha um registro online para consulta pública dos automóveis doados à PM, que devem ter no máximo três anos de fabricação. A proposta aprovada em primeira discussão ainda retorna para mais uma votação em plenário. Hospitais da rede estadual e clínicas conveniadas podem passar a oferecer aos pacientes diabéticos o serviço de podologia. A medida prevista no projeto apresentado pelo ex-deputado Atila Nunes também prevê a realização de campanhas educativas esclarecendo e ensinando como prevenir as complicações relacionadas às lesões e a importância do cuidado com os pés. O texto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Já a deputada India Armelauker criaram um programa de modalidades paradesportivas especializadas para crianças e adolescentes com deficiência. O programa denominado de espécie ativo pretende capacitar profissionais de educação física para trabalharem na inclusão das pessoas com deficiência através da prática esportiva, promovendo benefícios como o aumento da força muscular, da resistência física e da coordenação motora e ajudando na redução de riscos de doenças do coração, diabetes e hipertensão arterial. Além de convênios com os municípios fluminenses, o programa poderá ser implementado por meio de contrato com empresas privadas. O texto recebeu dez emendas e retorna para as comissões. A ideia desse projeto é como, entre aspas, é um baixo custo, não oferece nenhum tipo de obra, nenhum tipo de licitação. A gente consiga estar presente nos 92 municípios, porque as crianças, até com autismo, síndrome, elas vêm aumentando. E a carência está muito grande de espaços que abraçam essas pessoas. Então esse foi meu primeiro projeto na casa, porque realmente a gente tem que se importar. Não adianta a gente falar, ah não, vamos fazer cartazes, vamos colocar programas na TV, mas atividade física é saúde. E todo mundo sabe que uma criança ativa, ela é mais feliz e ela é mais saudável, independente da sua condição física.